Terceiro dia aqui em Monington Península, no sul de Vitória, na Austrália E hoje finalmente eu vou conhecer as piscinas termais que são o foco de Monington Península As águas são bem quentes, tá? Chegam até 40 graus por aí Não sei como é que eu vou conseguir ficar de biquíni, porque aqui tá frio e o andro tá quente Então tem aquele meio tempo até tu entrar na piscina que você vai sentir um frio, sabe? O lado bom é que finalmente nessa Austrália eu vou botar um biquíni pra jogo Finalmente não achei que isso iria acontecer de tão frio que é este lugar Eu gravei já dois vídeos sobre essa viagem, vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem depois Daqui até as piscinas termais duram só 15 minutos, vou pegar um Uber Então vai ser bem rapidinho e o nome do lugar é Península Hot Springs É o único lugar aqui que tem essas piscinas termais e olha, tem um monte de coisa Tem massagem, na verdade tem vários tipos de massagem, são mega caras, tá? Por isso que eu não vou fazer, mas parece ser um lugar muito maneiro Então vambora conhecer finalmente as piscinas termais Nossa, eu tô achando esse lugar incrível, eu juro Queria ficar mais tempo, mas não tinha como Você tem que reservar no site deles Não tinha horário, na verdade eu queria ter ido, acho que no sábado e não tinha horário Tentei no domingo Ah é, no domingo tinha uns horários horrorosos E aí só consegui pra segunda, 8 horas E aqui estou Então reservem com antecedência, tá? Aqui tá dizendo que é cold, ó Cold Tem várias e várias piscinas Aqui é só pra você dar um banhozinho nos seus pés, ó Foot bath E olha aqui, que lindo Confesso que agora eu tô ficando meio reflexiva, sabia? Porque pensando na construção desse lugar aqui Tipo, é no meio do mato, sabe? Isso é certo Só acho que é muito pouquinho tempo pra gente conseguir curtir mesmo Nossa, é um espaço muito grande pra você ficar só uma hora, sabe? Ou você entra e fica numa piscina e não sai mais de lá Ou você não conhece o lugar Não dá pra fazer os dois, entendeu? Não dá pra ficar na piscina direto Agora vou encontrar alguma piscina pra ficar de boa Porque eu estou congelando Isso aqui é realmente muito bom Porque quando você entra Parece que você vai fritar, né? Mas depois o corpo, entende, né? Você acostuma com a temperatura E até quando eu saí e depois entrei Me ficou aquela coisa de Nossa, tô pegando fogo Parece um dia, assim, um dia de princesa, entendeu? Agora eu acho que eu mudei de ideia, viu? Porque são 8h36 E, gente, dá sim pra curtir em uma hora Terminei aqui Nossa, gente, adorei a experiência Juro pra vocês Eu acho que é muito legal a gente fazer umas coisas bem diferentes de vez em quando Então recomendo pra quem quiser vir pra cá Pra Morne, então, Península Agora eu chamei um outro Uber Pra eu ir pra um outro lugar E vocês vêm comigo E agora vamos embora fazer essa trilha aqui Bridgewater Bay Fica pertinho do meu hotel Motel, gente Eu não consigo gravar que é motel, não Olha, trilha super curta, gente Nem é trilha, né? Tipo 150 metros Rapidinho A essa altura do campeonato Você já tá inscrito aqui no canal, né? Espero que sim Também já me seguiu lá no Instagram? Já, né? Eu sei Eu sei que você já me seguiu Isso aí Cara, que paisagem maravilhosa A cor da água Muito linda Olha isso, cara E o dia nem tá bom Imagina um dia ensolarado A cor que isso aqui deve ficar Se tem coisa mais bonita que o mar Eu sinceramente desconheço Eu já vi umas fotos de um pessoal Andando até aqui, ó Só que, né? A maré tá muito alta hoje Então nem rola Mas seria aqui, ó Nessa fendinha E toda vez que eu vou pra esses lugares Que tem falésias e tal Tipo esse Tem um aviso falando que Elas estão instáveis e tal Então podem cair Mas não vão cair agora, não Tenho fé Eu tô vendo um outro caminhozinho pra cá Vocês tão vendo também? Acho que eu vou passar lá Vou ver se tem alguma entrada ali Ah, acho que não é um caminho, não Parece ser só uma cerca É um caminho, sim O sol tá saindo um pouquinho Bem pouquinho Essa vista aqui, ó Que aparece também a Bahia Eu ia finalizar o vídeo ali Naquela parte do Bridgewater Bay Só que, gente Agora de tardinha Eu vim pra cá, mano Eu não sei usar touca, tá? Tô tentando ainda aprender É usar touca Eu descobri que tem Essas casinhas coloridas aqui Que tem em Brighton também Tem um vídeo meu já no canal Mostrando Brighton Que fica em Melbourne Vale a pena dar uma olhadinha Eu vim aqui pra assistir O pôr do sol, né? Mas como vocês podem ver Eu acho que não vai rolar muito, não E aqui tem uma área de iate É um pier, né? Pro pessoal ir pro iate E aí tem essa extensão da praia E aqui fica na região Onde eu tô mesmo O motel que eu tô Fica a 5 minutos daqui Acho que nem 5 É muito rapidinho de chegar aqui O nome dessa região é Blair Gowry Um troço assim É idêntico a uma lagoa, né? Deixa eu dar uma olhada Gente, acho que não tá tão gelada não Sei lá, já nem sei Nossa, tá... Caraca, tá muito gelada Meu Deus Muito gelada E eu fico botando a mão Mas é que eu tô impressionada A diferença é que em Brighton As casinhas ficam tudo enfileiradinha E aqui não Tem umas pra lá E depois fica um vácuo Aí depois tem uma Depois tem outras aqui E assim vai Ai, gente Aquilo é um esgoto Será? Parece, né? Hum, que delícia Será que delícia Bom, gente O sol na verdade já se pôs Aqui atrás Só que ele tá bem coberto Por causa das nuvens De qualquer forma É um espetáculo, né? E na verdade Eu já gravei Uma parte do vídeo De encerramento Lá onde eu tava Em Bridgewater Então Eu não vou gravar de novo não Vou só botar aqui, tá bom? E nesse paraíso Eu me despeço de vocês Esse aqui vai ser O último vídeo de Mornington Península Esse maravilhoso lugar No sul de Vitória Na Austrália Espero muito que vocês tenham gostado Gente, a Austrália é maravilhosa E o estado de Vitória Sinceramente Ele tá me impressionando Cada dia mais Porque eu não sabia Que ele era tão lindo assim De verdade Então venham, tá? Venham Se você vai fazer intercâmbio Em Melbourne Minha filha Meu filho Você vai se desvaldar Em viagens por aqui, tá? Não precisa ir pra muito longe Pra outro estado Pra ver coisas bonitas Aqui tem, então Maravilhoso E é isso, gente Vejo vocês na próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau